Ex-Combat no Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu Esportivo 2011 Vou conversar agora com o Walter da Silva do Acre Campeão mais uma vez na faixa roxa Graças a Deus Como é que está o Ney Pérez? O Rei Pérez está ótimo O Rei Pérez está ótimo E mais um ano que a gente viemos Eu sou o segundo campeão O ano passado fui campeão e esse ano de novo E aí mais uma vitória Mais um título para o Rio Branco Graças a Deus Muita luta E aí hoje Eu estou por a segunda vez Graças a Deus Eu tenho o patrocínio do governo do Acre O governo do Acre agora está te patrocinando? Bancou a minha hospedagem Bancou a minha viagem E graças a Deus Com força e coragem estamos aqui Só veio eu Mas eu estou levando o título Peraí Peraí É o merda Jiu-Jitsu, fala o merda Segunda imitação Valeu no troféu Aí, Rony Eu já falei pra você Eu já falei, mano Já dá merda Cabe em trás, já dá merda Falei pra você, Rony Ah, imitou muito mal isso aí Eu já estou falando pra você Você é tatu Ah, não, eu já estou falando aí Como é que é o nome do nosso governador lá que apoiou vocês? Hoje, é... Foi... Agora é o... Peraí, peraí Tu não esqueceu o nome do governador Que novo Tu quer esquecer o nome do governador Que legal, cara Então, quer dizer que o governo está te apoiando Como é que é o nome do nosso governador lá? Tião Viana É o Tião Viana Governador, obrigado aí pelo apoio E o secretário de esporte lá também, né Que tu deve ter... O Mauro É o Mauro Isso Tá aí, ó Dinheiro bem investido Tá levando a medalhinha de ouro Medalha de ouro Campeão Campeão Quer agradecer mais algum patrocinador aí, cara? É, o Brito da Pop Show Que me ajudou também Que eu daqui... Daqui eu já vou pra Argentina Eu vou pra Argentina agora Não vou nem pra Rio Branco Eu vou pra Argentina É, até mais perto, né? Isso O custo é... Até porque já me bancaram já, né? Então eu vou daqui pra lá Então... Tem o campeonato agora lá da CBJJR Na Argentina Exatamente Eu vou pra isso Deus quiser Deus esteja com a gente E o pessoal do Acre Mais um título Aí, ó Mais uma medalha, hein? Parabéns então, cara Quer agradecer mais algum patrocinador? Não, não Só quero agradecer você Que desejo muita vitória pra você E pra quem tá com vocês É isso aí, ó Com a bandeira do Acre aqui Bandeira do Acre aqui Nós estamos devendo a visita lá pro Acre Um dia nós vamos chegar lá Quero conhecer aquela estrada lá Que atravessa o... O Peru, né? E vai sair no Oceano Pacífico Já tá pronto lá, né? Já, já tá pronto Fizeram um pedagiozinho Fizeram a ponte, né? Que antigamente... Já fizeram a ponte Não tinha ponte, né? Já fizeram tudo, tá tudo Nunca fui lá, não Mas eu tô bem informado lá Mas você vai... Um dia você vai lá Esperamos você com braços abertos Rio Branco Eu vou lá e pedi de carro Pra poder atravessar lá Eu quero fazer essa viagem aí Vai ser rápido, tá? Tamo querendo fazer um campeonato lá Deus quiser Ah, beleza então Obrigado aí, parabéns, hein? Paulo Jesus Campeonato Pan-Americano Jiu-Jitsu Esportivo 2011 Ginásio Nilson Nelson Brasília Mariana A ① P Número A ⑤ Gíis Gíis Fascabeto